A empresa da Maia está a produzir viseiras de proteção improvisadas para serem entregues aos hospitais de todo o país. É um dos equipamentos que os profissionais de saúde mais precisam. Mas neste processo há o material que começa a faltar, o acetato. Mesmo assim, em apenas dois dias doaram 2 mil viseiras. Há 73 anos que se fabricam e comercializam moldes e componentes em plástico. A produção continua, mas agora uma das máquinas está a ser usada para outros fins. Nós fizemos aqui uma equipa de resposta rápida e conseguimos fazer um molde em 12 horas. Não é preciso pôr elástico, adapta-se bem à cabeça de qualquer pessoa, até de uma criança. Neste caso vão ser usados por profissionais de saúde. Os primeiros moldes diários foram feitos com impressora 3D. Uma das queixas que os médicos estão a dizer é o conforto e o peso das impressões 3D. Ou seja, passadas algumas horas os médicos queixam-se de ter as marcas na cabeça, o peso da peça na cabeça. E esta pesa 15 gramas. O conjunto completo para nos apesar. 15 gramas. Vamos fazer um plástico. A qualidade, juntam o tempo. A impressão em 3D demoraria entre 40 a 50 minutos. Com a injeição plástica, reduzem o tempo para 40 segundos. A resposta às carências hospitalares é mais rápida, mas esbarra num problema. A falta de um dos materiais necessários para o fabrico destas viseiras improvisadas. Temos muita falta de acetatos, porque o acetato vai ser a parte, digamos, que seja descartável da peça. Ou seja, o ar o mantém, o acetato vai fora, vai desinfetado uma ou duas vezes. Fica o apelo a outras indústrias de quem decidiu juntar-se ao Esforço Nacional de Combate à Covid-19. Uma pequena peça que vai representar proteção individual para os profissionais de saúde que, no terreno, cuidam das vítimas do novo coronavírus.